A nossa aula aí é de artes, a gente vai falar um pouquinho sobre arte noveal, assim como vocês têm aí no grupo do WhatsApp, já tem os slides para poderem ser copiados. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre arte noveal. A gente até falou sobre essa arte alguns anos atrás, tá? Na verdade ela é uma arte representada na arquitetura, na maioria das vezes ela é representada em obras arquitetônicas. A gente vai falar sobre isso, escadarias, fundos de prédios, frentes de prédios, tá? Então vamos lá. Conceitos, né? Termo, o nome arte noveal, um termo que se deve, deve a sua origem ao nome de uma geleira para a ciência, em 1895, chamada Maison de l'arte noveal, originada na Inglaterra após a segunda revolução industrial e rapidamente se espalhou pela Europa e pelos Estados Unidos. Utilizou materiais como metal e vidro e se opunha à produção de massa, da massa, personalizando os produtos. Teve influências de Winnie Morse e movimentos de artes de grafites. Teve seu apogeu em 1900. Então é uma arte nova, tá? Ela não é uma arte muito antiga, certo? Conceitos. Vinculado intrinsecamente à literatura, à pintura, à escultura, músicas e artes decorativas e gráficas. Propagou ideias estéticas, inexplorados em sua fase final, influenciou a indústria tétil, de cristais e de moda. Com o desenvolvimento tecnológico da litografura, ganhou cores e influenciou a área gráfica, os cartazes. A tipografia colorida junto aos artes de Gendgraves e o desenvolvimento da arte noveal abriu o caminho para o design moderno. Então aí tem algumas imagens que eu coloquei aí para vocês. As principais características são o rompimento com as tradições, com o antigo, sem preocupação ideológica, nem tradições estéticas. Linha editando o contorno das formas e o sentido das construções. Então as formas, arabescos, curvas, predominância de tons frios, tons mais escuros. Inspiração na natureza, folhagens, flores e animais. Uso de mosaico e diferentes materiais. Utilizava-se muito o vidro. Aí nós temos aí, ó, principais características de desenhos, tá? De traços. Então esses traços aí, eles eram feitos com tinturas, eles eram feitos com mármore, e eles eram feitos com tintas que davam a impressão de 3D, né? Que tinham destaque na obra, tanto na obra arquitetônica quanto na obra escultural, tá? Ou mesmo, né, em pinturas de quadros, de telas. Aí a gente tem aí, ó, as construções onde as varandas, né? Todas são feitas com detalhes, então, de arte noveal. Esses traçados de escada, feitos de ferro, alumínio, alguns até de ouro, né? Dão um deslumbrar diferente aí a esse tipo de arte. Aí tem várias imagens aí pra vocês se basearem. Depois nós temos aí os representantes, que é Gustave Klims, nascido em 1862 a 1918, ele é um pintor simbolista. Ele trabalha com murais, desenhos e outros objetos, né? Ele gosta muito de retratar o corpo feminino, e suas obras são marcadas por um erotismo franco, tá? Depois nós temos aí o Albrey Vicente, né? Seu estilo é baseado em estilografura japonesa. Alcançou notariedade em 1894, né? E na arte noveal, então, ele fez sucesso aí. Depois nós temos Maipondsi, Muxa, artista plástico, ilustrador, design gráfico, nascido em Moravia. Seus desenhos eram difundidos em rótulos para latas de biscoitos e cartazes. Aí tem os exemplos. Arthur Lazenby, comerciante, filho de um decorador, especializou-se na importação de sedas e tecidos feitos à mão, roupas e decorações, tá? Sempre inspirado aí na moda oriental. Aí tem Héctor Guimardi, arquiteto, desenhista, industrial francês, líderes do movimento da arte noveal. Eliseu de Ângelo Visconti, pintor, designer italiano-brasileiro, considerados mais importantes artistas brasileiros do período. E temos as nossas referências bibliográficas, tá? Então, lá no WhatsApp vocês têm o conteúdo, esse conteúdo deve ser copiado no caderno. E aí E aí E aí E aí